Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma fofoquinha aqui neste canal. Peço para vocês que deixem um like aí para mim, se inscrevam no canal quem não for inscrito e deixem também seus comentários, gente, muitos, muitos comentários. Por quê? Porque o que vamos falar agora, gente, sinceramente, eu estou aqui, olha, sinceramente, estarrecida. Por quê? Porque quando a verdade, a verdade realmente aparece, quando alguém vem falar realmente a verdade dos youtubers, aí, gente, o bicho pega. Aí, eles ficam, sim, nervosinhos demais e querem derrubar canais. É, gente, vim aqui falar com vocês um pouquinho, né, sobre o que está acontecendo com o Brasil-Portugal, gente. Vocês já estão sabendo aí, não é? Porque teve várias pessoas que já, ó, correram, já fizeram vídeos sobre isso. Como eu sempre estou um pouco mais atrasadinha, porque eu trabalho fora, né, gente? Eu não tenho muito tempo para ficar na fofoca, mas eu sempre tiro o meu tempo para fazer o vídeo ali que, às vezes, realmente precisa, né? E esse vídeo, gente, eu fiz questão de fazer por quê? Porque precisa. Tem aí, né, um canal específico que está querendo derrubar o canal do Brasil-Portugal, gente. Meu Deus, será que ele vai conseguir? Olha, falar a verdade para vocês, viu? Muitas das vezes, o mal vence, sim, viu? Muitas das vezes, as coisas ruins podem prevalecer. É, o Brasil-Portugal fez aí um favor muito grande para muita gente que não sabia de muita coisa. E ele foi, mostrou e provou. E teve canal aí que recebeu muito dinheiro e que não gostou. Não gostou e deu lá, né, como se diz, um strike no canal do Brasil-Portugal. Gente, e sim, infelizmente, gente, infelizmente, viu? Ele está ali, perigo de perder tudo. O canal dele, sabe? Todo o esforço que ele fez para tentar ajudar as pessoas. Até mesmo porque, gente, nem no Brasil ele mora. Mas o Brasil-Portugal é desses. Ele gosta de mostrar, sim, as coisas erradas que os youtubers fazem. Por quê? Porque eles gostam de glamour, eles gostam de se aparecer nos vídeos, que são uns coitadinhos, que trabalham demais, que eles levam a vida ali dura, isso e aquilo. Mas, na verdade, né, a gente sabe que tem muitos que não é assim. Claro que tem muitos canais, né, de dia a dia, de vlogs, que são uns canais legais, que passam coisa boa. Mas tem muitos que só gostam de enganar. Ainda mais quanto mais eles ganham, mais eles querem. E por quê que eles querem derrubar o Brasil-Portugal? Porque ele fala realmente a verdade. Ele tem a coragem que nós, resenhistas, a maioria das vezes, não temos de expor. Por quê? Porque ele tem as provas. Se ele postou, se ele falou, ele provou. E tem muita gente bravinha aí com ele. É, gente, tem muita gente querendo derrubar ele. E, infelizmente, né, pode ser que eles consigam. Porque é assim, né, gente? O mundo, o Brasil, vocês sabem que são, sim, cheios de injustiças. Mas, né, estou aqui pra comentar isso com vocês. Gente, estou indignada, sinceramente. A pessoa vai na internet, mostra o que quer. Por trás, ali, está toda a podridão. Depois, quando a pessoa vai lá e expõe, eles não gostam, eles ficam bravinhos. Eles que têm que se explicar, não é? E tentar colocar uma vida mais saudável, uma vida mais próspera, para que os seus seguidores possam realmente acreditar. Mas eles não querem isso. Eles querem viver lá atrás, na sujeira. Aí, quando uma pessoa vem expor, a pessoa é condenada, e eles ainda querem derrubar o canal do Brasil-Portugal. Por quê? Pra ele não continuar falando a verdade, pra ele não continuar denunciando esse povo que merece ser denunciado, gente. É! Por quê? Porque o Brasil-Portugal tem culhão pra isso. Ele tem como provar. Então, as pessoas, óbvio, ficam com medo, vai lá e denuncia ele. E agora, sim, ele está correndo o risco aí de, ó, o canal dele já era. E daí, gente? E daí? O que que vocês me dizem aí? Deixa aí, gente, nos comentários. Vocês vão seguir o Brasil-Portugal em outro canal que ele for possivelmente ter, né? Porque eu acredito que ele não vai desistir. Porque ele não desiste, né? E tem, sim, viu, meu povo? Tem, sim. Vários e vários resenhistas aí que está torcendo pra que isso aconteça, tá? Pra que o Brasil-Portugal, ó, caia. Tem. Tem, sim, gente. Nem precisa dar nomes aos bois, né? Porque tem gente aí agorando e querendo que ele caia. Mas o único resenhista mais forte da plataforma aqui que a gente tem pra expor as sacanagens, as coisas erradas que esse povo aí de youtuber posta é ele, gente. É o único que tem coragem de pesquisar, de ir a fundo e de procurar a verdade e se expor. Porque ele já levou muita bomba aqui na internet, já prejudicaram muito ele, já atacaram muito ele. Mas ele não desistiu, porque ele quer, sim, mostrar a verdade. É assim, gente. A internet, vocês sabem como é. Você tem um canal de qualquer coisa aí que você queira ter. Você quer passar uma coisa para as pessoas, mas por trás você pode ter muita coisa ruim. então é óbvio, tem um lado bom e tem um lado ruim. Se eles querem ali expor só o lado bom, ok, beleza. Se eles forem uma pessoa boa, tudo bem, mas tem muita gente que faz caca, tem muita gente que faz cagada e quer aproveitar das pessoas que seguem e ganham muito dinheiro com isso. Então é óbvio que todo mundo tem o direito de ir lá e provar o contrário. Não, eles não são tão bons assim, estão enganando sim os próprios seguidores, porque ninguém é trouxa, ninguém é besta, ninguém trabalha a vida inteira para poder sustentar um youtuber que quer contar mentiras. E o Brasil e Portugal vem trazer isso e tem muita gente que não aceita, tem muita gente que não aceita e quer viver a vida ali, né, na maciota, na enganação e por isso que querem aí infelizmente derrubar o canal dele, gente. mas está aí, né, sim, correndo o perigo de ser, né, derrubado, excluído o canal dele. Vamos, né, gente? Nos, é, tipo, ele é um amigo da gente da plataforma, ele está ali realmente falando, né, a verdade, está trazendo ali as coisas que as pessoas querem ali às vezes enganar os inscritos, porque tem muita gente, gente, tem muita gente que é bobinho, tem muita gente que é tão bobinho, as pessoas ganham rios e rios de dinheiro no youtuber ali, ai, tudo bem, gravar vídeos, dá trabalho, dá trabalho sim, gente, mas vai trabalhar fora, vai trabalhar fora pra tu ver como é gostoso tu trabalhar ali CLT, carteira assinada, você ter o seu compromisso, a sua casa. gente, quem tem sorte de ter boas visualizações no YouTube, tem sim que agradecer muito a Deus, tem sim que tratar com carinho os seus seguidores e tentar fazer da melhor maneira possível e não tentar enganar ninguém. Ai o Brasil e o Portugal vem tentar abrir os olhos, né, das pessoas, porque tem muitas falcatruas, sim, é claro que tudo tem que ser investigado, tudo tem que ser colocado ali em pratos limpos, não é? É, como eu não estou acusando ninguém, mas como ele veio ali mostrar o que está acontecendo, a pessoa tem que provar ao contrário, mas eles não querem provar, eles querem o que? Derrubar o canal do Brasil e Portugal pra ele não falar mais nada, só isso daí já explica que alguma coisa errada tem e que eles devem sim, porque senão eles poderiam abrir um vídeo ali se explicando, né, não, não aconteceu nada disso, vou provar pra vocês, cadê que alguém prova alguma coisa? Não, quer ir lá dar strike, quer ir lá derrubar canal, pra quê? Pra ele não falar mais nada, pra eles ficarem ali na maciota enganando os inscritos como sempre, é gente, olha, sinceramente, viu, e tem muita gente aí, sim, torcendo pra que o Brasil e o Portugal perca o canal dele, mas é isso, gente, vamos deixar aí nos comentários, né, hashtag Brasil Portugal, é isso aí, deixa aí nos comentários, tá, é, a gente tem que dar o apoio sim, tem que dar a força sim, porque ele está ali trazendo um benefício que é pra todo mundo, cada um que quiser que prove ali que realmente não fez nada de errado, não é? Tá lá, ele mostrou, tá tudo lá, então cada um que prove e não venha que ele derrubar o canal dele pra que ele não possa aí falar mais nada, né gente, isso daí já também não é uma coisa certa e nem adequada, né? Bom, mas é isso, só vim aqui deixar aqui a minha indignação, tá, pra vocês e vocês deixem aí no comentário o que vocês acham, já tá ficando muito grande esse vídeo e é isso, meu povo, foi só mais um vídeo de hoje, até o próximo. e bom. E aí